Quem é que era o cara? Leandrinho Nextel, né? Nextel ele vai ver. Vou dar um Nextel na guampa dele. Só uma brincadeirinha. 10 segundos de contato. Dispositivo. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Dispositiva a gravação ativada. Dispositivo a postos. Vivo Aida pronto. Câmera posicionada. Ativando câmera. Refundo! Quero que entra. Ele vai tomar uma. Entra, filho da puta. Entra que eu tomo uns corno. Nova gravação ativa. Dois, Matheus. Peguei dois, Matheus. Caralho, ele não tá vazando. Com a doze. Só o trontear dá uma granada em cima deles. Vem mais um. Pode vir mais um que eu vou pegar. Tô com sangue no olho, velho. E gravou. Tomara que gravou, né? Vou ficar aqui na porta. Eu nem sei quem é que eu matei. Eu sei que eu fodi com dois. Desativador e tudo, né? Vai ter que vir pegar o desativador. Vitória de água. Todos os inimigos foram guardados. Cara, coisa mais... Depois tu vai ver. Coisa mais linda, cara. Os dois vieram agachadinho. Nem viram penduradinho na... Penduradinho na sacadinha ali. No balcãozinho ali. Ah, velho. E aí, filha da puta. Os dois vocês vão ver. Vou ensinar vocês a jogar de caveira. Não é assim, cara. É assado. Vou desled agora, Matheus. Se vier, eu vou dar um... Um marretaço, vagabundo. Vai ficar correndo de marreta que nem naquele módulo. Pega só com a marreta. BUM! O bom pode ser a caveira, né? Cara, dois numa só, cara. Que é mais linda, cara. Aí ficaram os dois... Os dois no chão me olhando. E eu digo agora jogar uma granada em cima deles. Toma. Isso eu me zinguei por aquela hora. Pegaram o Matheus. Agora eu me zingo. Eu levo dois. Aquele bombe de cima lá. É. Eu digo agora eu me zingo pelo Matheus, cara. Não tenho. É, não é não. É embaixo? Dez segundos pra inserção. É aquele bombe... Ah, como é que eu vou te dizer? Cinco segundos pra inserção. É biblioteca? Eu acho que é. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah é em baixo mesmo, fui avistado Porra, onde é que tem a porra da câmera? Olha ali, avançou para cá o tal de Valkyrie, foi esse filho da puta que eu matei aquela hora Bichão Prata A prata hein Eles estão ruchando para a rua, estão se achando né A gente estava demorando Josecão Josecão, eu e o Matheus morremos antes para caveira Aí joguei agora, eu digo agora eu vou jogar de caveira né Aí joguei de caveira, os cara entraram pela porta Entrou a Ibana e a Ash Devagarinho Um desativador e eu PUM PUM com a doze Dos dois deitados no chão, toquei a granada em cima Agora eu me vingo Tá até gravado no youtube No meu canal do youtube Claro que eu tenho canal Só tem pouco né Oh Matheus, que malinha Matheus Todos venceram O Matheus jogamos até o modo zumbi hoje Esse ainda estava jogando Não, não gostou É tri, tri para cuidar umas corridas Elas marretadas Dá cagaço, dá cagaço É marretada cara Ou então ficar de atacante é muito chato Ah, eu vou de caveira de novo Agora eu vou pegar Agora eu tenho que pegar de novo Mais dois Ué, os cara estão pulando fora Estão jogando o que é? Estão jogando o... Ranqueada O que é? É que o alemão agora ele... O alemão está ouro Ele consegue jogar comigo Defenda a localização das bombas Defenda a localização das bombas São da onde mesmo 10 segundos restantes Traca 5 segundos e contando É carioca!? Os inimigos localizaram a bomba Preparado para combater Ah, mentira! Caralho, mas tu gosta de sotrelo Eu quero que os cara venha de novo aqui Os cara vão se ferrar comigo Ah, lá vem eles Amateu na porta de novo Me atingiu Recarregando o peito escondidora Esta um inimigo Minhas belezinhas toxicas estão prontas O cara não quer me desafiar agora, cara. Ah, o cara foi pra cima do Matheus, haha, é um boba não é Matheus? Acabou o Zecão. Ali ó, ali ó. Agora aqui mano, agora aqui eu tô na ranqueada também mano. Não tem problema, nós tava na casual, era pegadinha garai. Pegadinha? Ah, ai me pudei cair. Era pegadinha meu irmão, pegadinha. Caracão de mané, hoje eu fui ver o vídeo do supermercado de novo irmão. Porra, ri pra caralho. É bom. Porra, não tem engraçado segurando, sai abraçado com o Kaique show, era de cu, era caixinha de Nutella. É pegadinha garai, é pegadinha. Tira, tira. Mais uma e já era. Mais uma e já era, quase na hora do jogo. O Grêmio vai fazer que nem eu fiz com a caveira, vai pegar os cara dois assim entrando assim, vai dar tum tum, dois tirambaços. Não vou ver nem o cheiro. O River, mano, o Boca perdeu mano. Os castelhanos é o cara que se matem. O River, vem de arrui pra caralho. O Matheus, de onde é que o... Que técnico é aquele que o Inter desenterrou, de onde é que tirou aquele cara? Ah, tem vários times do Rio lá e nunca deu bom em nenhum. É? Eu nem sabia, nem sabia daquele louco. O cara anunciaram, mas eu nem fui olhar quem é que era. Eu digo, ah... Mas é só tapa-buraco né? É tapa-buraco aí, no ano que vem vai vir o Clop. Ah, ai deu. Eles vão se afundar mais ainda. O Ciclope. Eu acho que não... Eu acho que não vão... Não vão ganhar mais nada. Acabou o Inter. Por que que não deixa o Adaleção ser técnico? Ele fez o curso logo. Jesus Christ, mano, não acha hoje? Ué? Ué? Tu parou aqui? Ah, lá me viu. Parei, porque já tava 2 minutos. Não, porque veio a música do negócio entrando e parou, do nada. Ai, Chaves. Chavinho. Não, Chaves, Chaves, Chaves. Tem o cu, ele vai comer. Quem é que é o melhor, é o Henrique ou o Josecão? Eu vou fazer uma mágica pra tu. Só falta ele cantar o Cachorrinho, filha da puta, que nem o Henrique. Cachorrinho, filha da puta. Não, mas o Henrique é incomparável. O Henrique não tem igual, cara. Cachorrinho, filha da puta. Eu não sei fazer, mano. Tem que aprender com o Henrique. Tchau. 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 Ah, ele vai querer te desmanchar. Vai ser que nem ele fez onde é mal. Ya. Va toJo Damaxinho no manicorce. Do RC, deеру. Tchau. Pessoa, o Henrique contra o Josecan, Matheus. Tem que narrar essa partida. Não, e tem um cara que... Eu te falei do Hack Game Player, Matheus. Aquele cara juntou uma agonizada antes de jogar com ele. Fizer vários times e faz campeonato de PS4 e ele narra. É um sarro narrando, né? Ah não, aqui não dá. 10 segundos e contando. Vou logo aqui e bota o SDA. Restos 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Capacho colocado. 10 de rec. Coloquei a tata. Não, não, acho que trocaram o outro, é o Glaz, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Boa noite, boa noite. Oi. Eu tava jogando o modo lá do Halloween, pra poder terminar a missão. Aí o Alemão, não tem mais ninguém pra chamar não, só pra completar a squad não. Aí eu matando não vou jogar, vou jogar a última aqui e nós vamos olhar o jogo. O que? Olhar o jogo do Guilherme. É o nosso time que tá na semi. É, o Guilherme tava sem final. Sim. Só um Guilherme. Faltam 10 segundos. Fique alerta, seu trono localizou uma bomba. Faltam 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Compartilha aí. Bomba é no quarto, Maquels. Quarto academia. É, Rafinha. Tá em partilha, Rafinha. Tá em partilha, Rafinha. Eu vou sentar em partilha, sujo. Ah, eu tenho Fuse. Para aí, Matheus. Quebrou? O que é que eu vou pular agora a hardcore? A minha cobertura recarregando. Ah, tem um cara na rua. Não tem mais massa aí. Não, não, não. Quebra nada aqui. Bomba de classe é minha. Ah, porra. Porra, mas... O cara é viado. Eu fui botar a bomba de classe. Ele me quebrou o negócio. É um animal mesmo. Ah, ô cara. Um maluco, cara. Pegou o que? Do AlphaPack e... Rapinho. Ah, mas que merda, velho. Ah, para essa porra, esse led. Um atentão, você só conseguiu em cima de arma. Aham. Meu primeiro AlphaPack foi o... 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 O Headgear lá da Frost, lá. Ah, ô Matheus. Que viagem, cara. O cara pegou e... Me quebrou o meu negócio. Eu queria o do led, mano. Cara, retardaram esses led aí, cara. O led é feião, mano. O led é feião o que, rapaz? Ah, uma caveirinha merda. A do Tatiana que a ta filé, velho. F***, mano. F***, mano. Vamos perder. Vamos perder, f***. F***, mano. Equipe aliada morta em combate. Ai, melhor. Tá 4 contra 1. Agora tá 2 contra 1. Agora o time vai perder muito sério, velho. Eu vou rir. Caralho, tio. Planta de lado de uma p***. Planta, mano. Kelo, mano. Que pariu, mano. Eu quero pra mudar. Que pariu, mano. Je, meu Deus cristo. É só plantar, meu Deus cristo. Cê tá com decuze, Jesus cristo. Vinyl voice, e lá falar coisa. Puta que pariu mano, eu tava sozinho no bombe, eu não posso, velho, eu tô maluco, meu Deus do céu Vai chorar agora cara Pô, não vai envolver a tua partida com a minha partida, cara, tá avacalhando meu canal, cara Tá avacalhando meu canal, filho Tem marmita, quem que é marmita Hora de melhorar o abrigo Aqui já tem um já Será que eu vou pegar outro agora de novo? Mais um bobaião Vejamos no próximo capítulo Vem, filho, vem Vem, cachorrinho, filho da puta Quea da puta Cachorrinho Cachorrinho Quea da puta Cachorrinho Cachorrinho é meu, eu faço qualquer um dele, meu Deus Puta que pariu, tá tentando tirar uma pilha da frente da minha pilha da minha pilha, eu acabei de tivô minha pilha da frente dele Respondo, município! Abriu lá atrás, ah! A porra de um Glesser, não sei aonde, cara! Bá, um! Bá, matei um, dois! Valeu! Ah, pensei que não ia matar! Batei o desativador lá pra baixo! Vai que rodada aí! O desativador tava no coisa, só deu um! Batei o menos uma unha ali, cara! O cara não trouxe dor pra cima de mim, bem louco! Mano, eu tô com medo, velho! Tá vendo que você é um dos últimos na partida? Você fica cagado! Viu na mão? Tô com o cu na mão! Batei o desativador! Tô com medo! O meu agente ali vai morrer! Vai morrer, vai morrer! É, ele contrapondo! Morreu, morreu, faltam 2 segundos para acabar e o maluco morre. Ah meu Deus do céu, ai Jesus Cristo. Não, ta muito nome cheio. É canal de Drone Formal. Muito nome cheio, já desativei ele no meu chat. Se não vou ser banido no Youtube. O Drone achou uma bomba. Não deu José, desativado por falar muita porcaria. Fique alerta, seu Drone localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Ah, é quarto de novo. Vá até a localização da bomba e desative-a. É quarto de novo velho. Olha o pique. Olha o pique. Olha o pique. Olha o pique. Tá louco. Não se derrubou o desativador. Não se derrubou o desativador. O pique está seguro agora. Está na janela ali, irmão. Ah, mas eu não vou para ali. Não, mas é que você mirasse o chapéu. Ele estava de lado. Está na janela? Não tem uma. Essa é da esquerda, da esquerda. Primeira. A primeira janela, alemão. A primeira janela, irmão. A primeira janela... A primeira janela, irmão. A primeira janela, irmão. A primeira janela, irmão. Nossos aliados foram eliminados. Que merda, cara. Ah, estava parado ali, cara. Um bosta. Um bostão. Nem vi, cara. Eu devia ter feito do outro lado. Eu pegava ele. A primeira janela, irmão. Você dá uma porrada agora com a cadeira. Mantenha a área e as bombas protegidas. Tinha. Não. Não. Vamos. Ah, é. Não. A área da U-O-O-O foi contrapetida. Uma metralha pura vontade de desligar. só mais cinco segundos os inimigos localizaram uma bomba não, o cara nem bate resuelto meus carregadores o cara é de frescura ali cara atirando em mim ainda mata ele carregador não vou matar nada é mentira ah mas que merda dentro do banheiro dentro do banheiro frouxo que cara lixo deitado ainda deitado ainda pelo amor de deus é um lixorama inimigos eliminados missão aliada bem sucedida feito isso ai vamos rolar o jogo até até vamos ver se nós ganhamos essa porra desse jogo falou mateus valeu até mais tchau 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 tchau